Vem pra festa do nosso Yacht, Yacht Yacht Yacht, vem dançar com a Nath, a Pathy, a Tati. É com essa música do João Lucas e Matheus, com a participação do Latino, que começo hoje a minha entrevista. Ele veio da Ásia pra tentar o sucesso no futebol brasileiro. Vou conversar com ele, com uma tosse da nossa produtora lá no fundo. Vou conversar com ele. Vem pra cá, Shen Zizal. Pode vir pra cá. Vem. Vem pra cá. Boa noite, Shen. Tá tudo bem? É verdade. Tem que eu vou um pouco mais alto pra o nosso pessoal ouvir? Olha pra cá. Você tá zoando a minha cara, né? Tá gostando do Corinthians? Não. Então por que você vem jogar no Brasil? Ah, eu vou correr. Ah, eu vou correr. Por que? Vamos mudar o negócio? Vamos. Português. Vou pôr na linguagem. Boa noite, Shen. Boa noite. Pra cá, né? Boa noite. É. Tá gostando do Brasil? Sim. Tá gostando do Corinthians? Sim. É. É legal? Mais ou menos. Você é de poucas palavras, né? Sim. Bate bola, jogo rápido, uma música. Não sei. Um futebol tirou arcos pra eles verem que você tem um puxado, por favor. Olha pra câmera. Você tá parecendo Samara Morgan. Não digo. Então não pergunta. Então, Shen, pra acabar a entrevista, tá muito sem graça. Shen, você não fala nada e eu vou terminar a minha entrevista com ele. Shen, Jesus. Vai mais perto pra estipirar, não vai lá, não vai lá, não. Olha que olhar de finês. Boa noite, Shen. Pode ir lá. Pode ir lá na nossa produção. Tchau. Tchau. Boa noite. Ele não é de muitas palavras, mas é muito chato. Shen, Jesus.